Olá, eu sou a Jo e sejam bem-vindos a este canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença entre ponto alto, ponto alto alongado e ponto alto duplo. Eu tenho aqui essa amostra toda feita com pontos altos. Vou mostrar pra vocês aqui como é o ponto alto. Eu faço aqui uma laçada na agulha, eu venho aqui no ponto de base, passo a agulha, laço o fio, puxo, fico aqui com três laçadas na agulha. Eu vou puxar, tirar duas, fico com duas e vou puxar essas duas laçadas. Fiz aqui um ponto alto. Novamente, laçada na agulha, venho aqui no ponto de base, passo a agulha, laço o fio e puxo, fico aqui com três laçadas, vou puxar o fio lá do novelo, tiro duas laçadas, fico com duas, laço o fio, tiro duas laçadas, fico com duas. E assim, eu sigo fazendo o ponto alto. E eu finalizei aqui essa carreira toda com pontos altos, agora eu vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui uma carreira de ponto alto alongado. Eu vou fazer aqui três correntinhas, vou dar uma laçada na agulha, venho aqui no ponto ao lado, vou passar a agulha, vou puxar o fio e agora ao invés de tirar duas laçadas, duas laçadas, eu vou fazer o seguinte, eu vou laçar aqui o fio, tiro uma laçada, agora tiro duas, e agora tiro duas. O ponto fica mais alongado. Novamente, laçada na agulha, venho aqui do lado, nesse ponto, laço, laço, fio e puxo. Fico com três. Laço, tiro apenas uma, agora eu tiro duas, e agora eu tiro duas. Notem que o ponto fica visivelmente maior que o ponto alto simples. Ele fica também levemente mais frouxo. Laçada na agulha, venho aqui do lado, laço, laço o fio, venho aqui e tiro apenas uma, agora laço, tiro duas, laço e tiro duas. E eu vou seguir fazendo assim, ponto alto alongado. Dessa forma, até o final da carreira, e na carreira seguinte, eu vou mostrar pra vocês como fazer o ponto alto duplo. E se você estiver gostando dessa aula, não esqueça de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, porque assim você recebe todos os vídeos que eu postar aqui nesse canal. Agora, eu cheguei aqui no final dessa carreira, onde eu fiz ela toda com pontos altos alongados. Agora, eu vou virar o trabalho, vou fazer aqui quatro correntinhas, porque quatro correntinhas, três, quatro. Quatro correntinhas equivalem à altura de um ponto alto duplo. Eu vou dar aqui duas laçadas na agulha, agora não mais uma, duas laçadas dessa forma, laço uma vez, laço novamente duas. Ficam com duas voltinhas aqui. Aí, eu venho aqui no ponto alto alongado que fiz de base aqui ao lado, nesse pontinho aqui do lado. Passo a minha agulha, agora eu laço o fio que vem lá do novelo e puxo. Agora, eu fico aqui com quatro laçadinhas na agulha. Eu vou puxar o fio, laçar o fio lá atrás, tiro duas, laço, tiro duas. Ele fica esse ponto duplo bem alto, bem grandão, tá vendo? E as quatro correntinhas acompanham aqui o tamanho dele. Agora, novamente, duas laçadas aqui na agulha, venho aqui no ponto ao lado, nesse ponto de base, passo a agulha, fico aqui com quatro laçadas. Agora, eu passo lá a agulha, venho aqui, tiro duas, passo a agulha aqui nesse fio que vem do novelo, tiro duas, venho aqui, tiro mais duas. Duas laçadas, venho aqui nesse ponto de base, laço, puxo, fico com quatro laçadinhas, laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço e tiro dois. Novamente, duas laçadas, venho aqui no ponto de base, laço, puxo, fico com quatro laçadas na agulha, dessa forma. Agora, eu vou laçar, tirar duas laçadas, laço, tiro duas laçadas, laço e tiro duas. Aqui no começo, com o ponto alto simples, eu faço apenas duas correntinhas. Aqui, pra poder fazer a virada e o começo do ponto alto alongado, eu faço três correntinhas. E aqui, pra eu poder começar o ponto alto duplo, eu faço quatro correntinhas. E eu vou seguir fazendo assim, até completar a carreira toda dessa amostra. Agora, eu vou fazer aqui o último ponto alto duplo, duas laçadas, passo a minha agulha aqui, laço, tiro dois, tiro dois, tiro dois. E ficou assim, essa amostra, ela tem aqui as três primeiras carreiras em ponto alto, essa carreira daqui, a quarta, em ponto alto alongado, e essa daqui, em ponto alto duplo. Observa que, à medida que eu faço o ponto mais alongado, ele vai ficando mais solto, mais frouxinho. Aqui, o ponto alto simples fica bem juntinho, o ponto alto alongado já abre um pouquinho, e o ponto alto duplo abre um pouco mais. E eles também vão ficando maiores, o alongado fica um pouquinho maior que o ponto alto simples, e o ponto alto duplo fica ainda maior. Espero muito que tenha sido útil pra você, muito obrigada pela sua companhia até aqui, e até a próxima! Tchau!